Se tem banner do Alune quer dizer que a galera pegou e já está testando nos duelos galácticos e pra minha alegria tentei encontrar aqui algumas gameplays, achei aproximadamente 10 e dessas 10 encontrei 4 Alunes, ou seja, uma taxa de adesão aí bem satisfatória para um personagem estreante. Lembrando que ontem eu postei um vídeo do Alune mostrando como eu achei ele um personagem bem interessante pra ser jogado no meta, eu já fiz um vídeo ontem mesmo fazendo uma tier list diferenciada dos melhores parceiros para ser utilizado com o Alune que eu devo postar ainda esse fim de semana que amanhã deve ser os vídeos de spoilers do aniversário da semana que vem e dos eventos atuais do servidor chinês, tá? Então vai ser mais vídeos de atualização mesmo e no caso o vídeo quando vocês forem ver esse vídeo que eu vou soltar do fim de semana da tier list do Alune tem muitas situações de componentes lá que eles não estão utilizando aqui então dessas 4 formações que eu vou apresentar aqui do Alune eu não achei tão legal assim a sinergia de algumas unidades na formação eu vou comentando sobre, lembrando que o Alune ele é um personagem que tem que jogar com vários multirigs, com vários ataques em área pra ele ser mais efetivo, né? Ele tem aquele lance de ativar o Lost Canvas e para cada ataque que você acertar no inimigo ele tem a probabilidade de ativar com 20% uma cruz e a meta é fazer com que você ative 3 vezes esses 20% nos inimigos e assim ele causando dano extra no inimigo, recuperando vida e executando quem está com o PV mais baixo, tá certo? e igual a gente já vê, esse time do inimigo Shion e Alune não tem uma sinergia legal com o Alune Lost Canvas o Alune ND e o Shion Sapuri, por eles não atacarem, tá? mas enfim, colocando em câmera lenta pra eu explicar aqui o Alune também eles estão utilizando o Alune muito rápido, que é a meta para que ele ative o Lost Canvas, né? o plano, e aí você começa a ativar as cruzes com os aliados quanto mais ataques em área, melhor, tá certo? então ele ativou ali uma cruz no Thanatos lembrando que quanto o plano do Alune estiver ativo também todos os seus aliados causam mais 15% de dano no inimigo atacantes em área e múltiplos alvos são muito beneficiados com isso o Thanatos aqui é o mais beneficiado e o Kano quando ele começa a acertar 3 alvos mas isso é lá na média e end fight, né? então é mais complicado eu ainda não estou conseguindo ver a efetividade da redução de bar que diz que é 60% vocês poderão ver aqui os dois Thanatos e parece que é a mesma coisa então não sei se ainda está bugado o personagem ou é outra coisa que eu realmente não consegui entender então o Thanatos ali estourou, beleza? ele vai zerar e o Thanatos de cima vai estourar também e olha como vai ficar a barra do Thanatos de baixo e vai ativar mais uma cruz aqui, se eu não me engano, só com o Thanatos ele ativou uma cruz aqui no Alune e uma cruz aqui no Shura e olha a barra aqui é 30% eu acho que aqui é 30% então redução de 60% eu acho que não foi, né? então, enfim ele tem redução de cura também da equipe inimiga mas o inimigo não está usando, né? curandeiros aqui, além do próprio Shun então ele está reduzindo a cura do Shun em 15% isso aí é bem legal, já que o Shun cura muito o Thanatos de cima já está usando o outro ataque em área ele está usando mais fácil porque o inimigo de baixo também tem um Shura que agiliza bastante, né? o Thanatos da build do Alune Lost Canvas ser mais efetivo o Thanatos virou pó com a espadada do Alune normal embora o Alune não seja um personagem que tem uma sinergia legal com o seu outro Alune mas ele é uma unidade individualmente falando boa, né? então ali vai executar o Alune ND o Thanatos de baixo para equilibrar o jogo e ganhou uma nova rodada, né? uma nova ação já deixou ele como alma Shun as cruzes elas não estão executando aqui, né? nessas places que vocês vão ver não vai estar executando porque não teve um momento oportuno já que é uma build de coisa oportuna aqui, ó se o Cannon pudesse ativar aqui que ele até ativou aqui no Shura tivesse ativado a última cruz e ele tivesse ativado 2x20% aí o Alune seria executado mas não aconteceu ele ainda acertou 2x o Shura, né? ele estourou o Shura e depois estourou ali eu acho que o Shun causou dano e ativou aqui não tenho certeza mas acho que o Shun ativou agora que eu reparei que é a segunda vez que eu estou vendo as plays tá? eu fiz a lista, né? do ver o que tinha e aí separei as replays para gravar o vídeo para vocês então é a segunda vez que eu estou vendo as plays o Alune LS falecera mas aí a Atena executa o Shun ele usa o dance ali vamos acelerar aqui porque o Alune já foi de base e mesmo assim o time de cima vai vencer essa luta aqui por causa do Kano dando ataque adjacente aqui beleza? o dano do Alune ele não é tão grande assim cadê? 7% porque não estourou muitas cruzes e o dano dele mesmo é com as cruzes e com o anjinho caído o debuff que ele aplica na hora que ele ativa o plano e usa alguns dos seus outros ataques o básico ou a skill 3 que fica um debuff de um anjinho caído lá e causa 15% do PV do inimigo ele jogou duas ou três vezes então ele aplicou dois ou três anjinhos aí na luta a cruz estourou quase nenhuma então vamos para a próxima replay aqui do Alune que agora é o top 21 essa aqui ele já vai perder essa daqui o time também eu não estou gostando dos times esse time que embora venceu não o time que eu iria colocar por exemplo um Xion né é colocaria um Xion MM que é muito mais interessante se daria duplo turno para alguém para dar mais ataques também o Alune de baixo com skin está lindíssimo esse cabelo do Alune de baixo está muito melhor com skin cara está muito melhor ele está super rápido atacando ali primeiro mais rápido que o Hypnos inclusive né esse time de baixo ele também está com Alune clássico e está com a partida que eu não acho um personagem interessante o Hypnos é muito bom porque o Hypnos para cada hit que ele dá pode ativar aí o plano lá no inimigo está vendo só que ele protegeu ali já o Cain a parte ela até deu alguns ataques mas enfim agora Tanato Serapina e Hypnos e o Alune tanto de deuses né é uma combinação muito muito boa mesmo não aí ele usou o primeiro ataque né a parte já perecera ele ativa ali algumas cruzes ativa mais algumas cruzes eu acho não está dando para ver direito está ali agora só que como as lutas estão muito rápidas é as cruzes eu percebi que ela é mais interessante para um time tanque aquele time que vai durar em rodada 3 4 e 5 para vencer as cruzes serão mais efetivas então ele lembra um pouquinho do Albafka que vai eliminando os inimigos com sangramento né quando a luta vai prolongando demais mas aí o Tanatos rebentou sozinho o time de baixo inteiro e é isso que o Tanatos faz vence sozinho não porque o Alune é ruim é porque o Tanatos é quebrado tá embora o Alune ele parece ser uma unidade interessante o Tanatos ele ainda é absurdo ele não está conseguindo alterar o Tanatos essa redução de barra dele está muito tosca eu não sei se é erro de texto erro de tradução erro de programação mas eu não estou vendo essa efetividade vocês puderam ver que o Tanatos estourou muito e é isso o Hypnos não conseguiu curar tanto assim ao ponto do Tanatos ter tanta taquinhara porque é a Serafina dando taquinhara é o Hypnos que enche bastante barra do Tanatos só o Tanatos ganhou a luta então foi muito muito desproporcional e aí eu não vi essa efetividade da barra não sei se ele está bugado mesmo eu espero que sim porque eu gostaria que ele fosse mais efetivo nessa parte também ainda que para o top 36 é o 36 é o 31 o 36 é do outro esse aqui é o top 31 também perdeu o time que eu já acho ruim esse esse time que eu vou apresentar aqui pra vocês deixa eu ver se é o time de cima é não o time ele está até ok só que aí o Aldebaran ele pega os ataques um combo que eu acho muito da hora não estou vendo a galera usando é a Sasha a Sasha é muito boa com aluno no vídeo do T-E-List que eu vou soltar no fim de semana vocês vão conferir que muitos aqui eles não estão utilizando esse aluno aqui está até que rápido também jogando depois da Sasha então o Aldebaran vai aproveitar aí os seus contra-ataques que rola do Aldebaran já dar os seus ataques assim ó e perdeu os 20% só que ah é o Kano passou aqui então ele perdeu todas as possibilidades né praticamente do ativar a cruz com o Alune porque o Lost Canvas não está ativado tá vendo que o Alune tem que jogar muito rápido e ele é um personagem muito rápido ele tem 399 de speed base com o oitavo sentido se eu não me engano ativou o Lost Canvas mas tardar lembrando que quem ele ataca o próximo ataque que dano que esse unidade inimiga sofreu toma 15% da sua vida de dano beleza adicional então quando o Alune que sofreu o próximo ataque ele vai ter um dano maior tá vendo a manjinha aqui no Alune vamos lá chegou ali aqui ele não tem muitos atacantes sem área como vocês podem ver o Impinus também ele não tá ativando os 20% então no quesito na gameplay o que a gente vê o Alune sendo mais efetivo é no aumento de dano causado nos inimigos e também na redução de cura aplicada nas unidades inimigas esse é o que você vai mais reparar no Alune referente as cruzes é legal só que qual que é o lance é muita cura né como ele não é um dano assim de dar hit kill fica causando muita cura então ele arranca lá a vida do inimigo e cura de novo então isso aí fica uma coisa mais chata também no meu vídeo de share list eu não tinha testado a a comandante pandora vou falar no vídeo lá quem que eu não testei e tal no no tier list porque eu não tenho a comandante pandora na minha conta no caso a comandante pandora também é interessante quando o flagelo toma ataque causa dano em todo mundo e aí poderá ativar também o as cruzes tá isso aí é bem legal só que o time de baixo aqui tá muito tanque né para o time de cima que não tá com uma sobrevivência tão legal né ele só tava ali com o hipnus mas o hipnus não está conseguindo curar olha o shield do Alune olha esse shield do Alune além dele ter uma sobrevivência muito alta de PV S defesa exata ele tá com sobrevivência muito alta mas faleceu ali pela queimadura essa luta aqui foi bem estranha o time de baixo né arrebentou muito aí o inimigo eu sei lá ele foi muito estranho mas agora nós vamos para a última replay que ele pelo menos vai vencer e aí eu vou passar o meu veredito aqui pra vocês referente ao Alune o que que eu achei dele deixa eu ver qual que é a replay aqui essa daqui que é a 36 lembrando que eu tô no servidor 1 do asiático né que é onde tem aí os jogadores mais antigos mais peito ruim também mais raízes que não saem do game há 5 anos né aqui é 5 anos agora uma coisa eu te digo reparando nessa play o Saksapuri parece que aumenta muito mais o dano causado no inimigo do que o Alune o Alune oferece mais coisas redução de cura dano extra com seus debuffs e tal e o Saksapuri tem uma sobrevivência melhor óbvio que o Saksapuri é um personagem que falece com os ataques do Odebaran hoje em dia mas ele tá bem a efetividade do dano extra do Saksapuri tá melhor no geral ele tem a confusão que é bem aleatório com aquele acento de status bem base bem baixo avaliando o time de cima também esse time tem o Xion e tem a Athena e tem o Oxeus que são 3 componentes que não valorizam o Alune tá vendo lembrando já é o primeiro dia tá galera tipo o Alune tá liberado tem poucas horas então a galera tá ainda aprendendo a jogar com o personagem então não podemos exigir demais dele também quando chegar no Jamiel com certeza vai dar uma eu espero ver uma sinergia melhor das equipes então aqui eu não vou falar normalmente a lista do Saksapuri eu não comentei sobre ele eu acho mas o Saksapuri tá muito interessante aqui ele tá ativando com o seu escudinho muito muitas cruzes não o Saksapuri é uma unidade interessante todo o ataque ali aqui tá vezes dois meses ativou o plano aí o Tainate vai dar um ataque em área olha só o Tainate deu um ataque em área beleza o outro Tainate deu um ataque em área não sei quantos cruzes ativaram aqui ó o Oxos ali reviveu aí ele deu um ataque básico pra tentar ativar mais algumas cruzes também só que pra ter talvez tentado executar aqui o Odisseus ou a Sasha ou o Kano né então próximos aí a serem executados também então o Alonor ele fica como suporte de dano ele aumenta o dano aplicado da sua equipe e pontualmente vai causando esse dano das cruzes só que as cruzes o Manigold é muito da hora cara o Manigold dá dois ataques em área então ele agiliza demais as cruzes esse aí é um personagem interessante ó deu um ataque em área ativou ali dois ataques do Xion né de contra-ataque foi ali no Odisseus faleceu o Odisseus tá a chance de cruzes ó tá nato ali ó mais um hit nele ele pode ser executado também caso passe nos 20% mas não passou e parece que curou ele e curou foi tudo mesmo ativou o plano deu uma lavação usou ali de novo o Anjinho né próximo ataque aqui vai causar mais 15% na vida dele o Manigold ativa o plano de novo dá o ataque em área o Aloni ele fica recuperando muito shield tá vendo ele fica com muito shield ele tá muito roubado nessa parte olha só o dano que já foi ali pro Thanatos a Tena executou deu uma nova rodada pro RNG ser favorável não atacou aqui o Thanatos pra ele tomar mais 15% da vida tá reduzindo a cura do Odisseus fazendo com que fique mais fácil eliminar os inimigos então aqui a gente vê um pouquinho da efetividade dele porque ele tá enfrentando um curandeiro aí também o Manigold não desiste consegue aí se curar bem deu mais um ataque o Manigold ainda tancou olha o dano que causou ali no Thanatos viram o Manigold aí ganhou duas rodadas executou os dois roubadíssima e aí ele vai dar um ataque final e vai dar o dano dele mais 15% né porque ele ativou o Anjinho lá que causa mais 15% eu devo comentar com vocês que eu adorei essa skin do Alone ele tá muito estiloso principalmente de costas o cabelo dele tá muito foda de costas comparado ao Alone sem skin que as costas dele o cabelo dele tá meio bonequinho né então falando aí um pouquinho do Alone ele tá um personagem interessante vocês viram que ele não passou vergonha a segunda terceira luta tava meio estranho mesmo as lutas foram bem rápidas mas nessa porque você botou um personagem novo que você vai ter uma winrate de 100% mas ele tá um personagem interessante mas eu não acho que ele ainda é um Cherun né ele não ficaria tá longe ainda do Cano do Odisseus de um Ip no Martemus no Tanato Seraphina de um MM eu diria avaliando assim um Cher 2 eu colocaria aí ele na minha checklist tá ele é um personagem bom acho que quem tiver recursos pode aí pegar ele que vai ser usável né não vai ser uma vergonha igual um Hadassd um Asmita ou um Kaiser que veio aí pra passar vergonha nos Duelos Galácticos lembrando que hoje é o primeiro dia então tem muita nubiça ainda sendo aplicada com esse personagem também eu nem sei se ele tá todo 5 aqui mas eu imagino que esteja todo 5 pelo menos ele tá ganhando uma duplação né na sua skill 2 que a partir do level 4 ele ganha duplação mas é um personagem que tá no mínimo ok não dá pra falar que ele está ruim ou mais ou menos tá entre ok a top ele estaria no ok nessa gameplay nessas 4 gameplays que eu encontrei aqui do Alone pra compartilhar com vocês tá certo eu ainda vou fazer um vídeo referente ao Kagarro do Alone devo soltar em breve aí pra vocês também o que eu acho dos dois o que pode oferecer estrategicamente para sua conta né a gente tem muito tempo sem personagens interessantes DPS pra jogar e eles são bem diferentes né enquanto o Kagarro é um DPS focada em literalmente causar dano no inimigo além de ser mais barato de livro o Alone ele tem uma estratégia muito mais de suporte de dano aí pra vocês mas isso a gente vai falar um pouquinho mais no comparativo é referente a Artemis ainda não chegou ela e o vídeo checklist eu só vou soltar depois que eu ver o desempenho da Artemis né na aqui porque talvez ela vai ser um Muncherun óbvio ela já é um Muncherun mas vamos ver se ela vai ficar como o segundo melhor personagem ou não né porque a Thanatos eu acho que ela não supera não e amanhã eu vou fazer o vídeo dos spoilers né do aniversário da semana que vem e também dos eventos vigentes aqui do servidor chinês tem muita coisa que pra spoiler aqui para a semana que vem e pras próximas semanas que aqui nós estamos no pré-aniversário e ainda tem o aniversário na semana que vem que aí eu vou quando chegar os eventos eu faço o vídeo da semana que vem então é isso galera esse aí foi o vídeo de hoje se vocês não estão entendendo como que funciona o anônico ele é um personagem complicado ontem eu fiz um vídeo refazendo aí as minhas primeiras impressões que a primeira impressão eu não tinha entendido direito do personagem só mostrar a gameplay dele mesmo pra vocês mas ontem eu trouxe o vídeo ele tá legal tá e lá eu vou falar um pouquinho mais do que eu achei sobre ele é mais 20 minutos aí explicando mais as suas peculiaridades e vocês vão entender porque que eu não gostei desse time também mas é isso vou ficando por aí comenta aí o que vocês acharam do Alone deixando esse comentário Alone ou Cagarro ou Skip dos dois até o próximo vídeo valeu e fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto